Música Olá, a todos muito obrigado pelas visualizações do primeiro vídeo Também muito obrigado pelas críticas construtivas Espero estar melhorando e muito a cada vídeo Eu sou o JP5K e vamos começar Música Sai o trailer do Goro Onde podemos conferir todo o poder do metade homem e metade dragão Com uma rápida amostra pelo raio-x e uma prega do seu fatais Música E o Mortal Kombat é o jogo do mês de abril Um dos mais esperados do ano Saindo até para plataformas móveis Onde você pode criar uma conta e fazer a junção de sua conta da PSN e Live Para desbloquear itens e até mesmo ajudar sua facção Música E Kenshi finalmente revelado como o personagem jogável do Mortal Kombat X Onde também foi divulgada a teleseleção de personagens que você está conferindo aí no vídeo agora Música E o tão aclamado Daigo Mehara que é conhecido por grandes feitos Está se aposentando do mundo dos jogos de luta Pelo menos é o que diz um anúncio da empresa Free Mas não sabemos se realmente é verdade Pode ser uma pegadinha de 1º de abril Super Smash Bros 4 O Lucas personagem anunciado via DLC para o mês de junho Será barrado como escolha para competir na Evo 2015 Isso por ser lançado um mês antes da competição Ele se torna inadequado levando em conta o tempo de adaptação dos jogadores Foi o que iniciou Joey Cruella No Twitter um dos organizadores do evento Ainda sobre o Smash Bros. foi lançado o trailer de Mewtwo Que será lançado no dia 28 de abril Música E foi divulgada a abertura de Blast Blue Clone of Phantasma X-10 Na abertura espremida vocês podem conferir quase todos os personagens O jogo está previsto para 23 de abril no Japão e sai no verão Norte-americano Lembrando que na descrição do vídeo tem um link do site Event Hubs Onde vocês podem conferir a lista de variações de cada personagem de Mortal Kombat X E isso tudo pessoal foi o que aconteceu essa semana no mundo dos jogos de luta Espero que tenham curtido o vídeo Deem aquele joinha e compartilhem Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E seguir no Twitter Arroba JP5K Arroba JP5K Arroba JP5K Arroba JP5K Arroba JP5K